Era uma vez um menino chamado Guilherme, filho de Marcos e Ivete, médicos do SUS com vidas dedicadas à saúde pública. Eles ofereceram uma vida confortável para Guilherme e suas irmãs, com boa educação e comida à mesa. Um dia, Guilherme foi à padaria com a mãe e viu uma pessoa em situação de rua faminto, que se levantou e foi até eles pedir algum dinheiro para comer. O menino se assustou e abraçou a mãe. Dona Ivete comprou um lanche e disse, Agora, meu filho, entregue esta comida para aquele senhor. Não tenha medo. Boulinhos entregou o lanche e não teve mais medo. Ele aprendeu naquele dia o significado da solidariedade. Aprendeu a se colocar no lugar dos outros. Esse pequeno episódio ajudou a definir o caminho que Guilherme iria seguir na vida. Um caminho dedicado a ajudar as pessoas que mais precisam. O valor ensinado por sua família fez ele lutar por milhares de outras famílias. No mês das crianças, lembre-se sempre de que o que aprendemos na infância fica para a vida toda. 만� os dois, ouvindo aquela droga da última época. e oлюс a biri a a a a Obrigado.